A nossa equipe está no bairro Esperança. O nome já diz tudo. Um trabalho em parceria com a ONG, Resgatando o Futuro. Hoje o bairro tem aproximadamente 3 mil habitantes. Você pode ver que crianças não faltam. Os pais acompanhando. Mas eu quero conversar com o pessoal da ONG. Vem cá um pouquinho, Tayron. O Tayron Barbosa, ele desenvolve esse trabalho exatamente, primeiro, para que quebre esse preconceito com relação ao bairro Esperança. Porque às vezes as pessoas acham que no bairro Esperança só tem coisa negativa. Muito pelo contrário. Tem gente bonita, tem gente feliz e pessoas que querem vencer, né, Tayron? Isso, exatamente. A gente abraçamos a ONG, Resgatando o Impossível, junto com o meu parceiro, Kekê Luz, que me deu uma força para estar fazendo movimento no bairro, para tirar o mito do bairro, que o bairro é perigoso, que o bairro é aquilo, que o bairro é isso. A gente está com ver, como vocês podem ver, com muitas crianças apoiando a gente, os pais estão apoiando a gente, para fazer a diferença, para tornar essas criançadas um rumo da sociedade melhor. Esse é o nosso serviço. A ONG tem abraçado o bairro Esperança de tal forma que a diferença está aí, como vocês podem ver. A gente acompanha os alunos nas escolas, como os estudos, dentro de casa também. A gente cobra muito a disciplina deles, com os pais, para eles terem uma educação melhor, tanto na escola, tanto dentro de casa, tanto dentro da ONG. Eu creio que isso é muito importante. Eu vou conversar com o Kekê Luz, porque a ideia é partir do seu, né, Kekê? Olha, eu venho fazendo um trabalho de rua já há três anos, né, só que o trabalho que eu faço é de levar a palavra, levar a comida, levar o agasalho. E eu me senti incomodado de estar fazendo água a mais para o bairro Esperança. Foi onde eu reuni o presidente do bairro, o Thalio Barbosa, que a gente uniu força e fundou a ONG. A ONG resgatou o impossível, que é o quê? É resgatar o povo pequeno, que é a criança, o adolescente, que vai ser o nosso futuro. Como é que você chama? João Vitor. Quantos anos você tem? Sim. Você joga capoeira muito tempo? Você gosta? O que você mais gosta? De brincar, de futebol e de capoeira, só disso. Eu quero conversar com a mamãe, a Carlinhos, e os dois meninos dela fazem parte desse projeto. A importância, o que mudou na vida dos meninos e na sua? Está mudando o desenvolvimento deles, é bom também que eles não fiquem na rua, né, para mim é muito importante, ajuda muito, ajuda bastante. E no comportamento? Também, está melhorando os dois. Esse aqui na escola está meio dando trabalho, mas agora já está melhorando bastante. Mas tem que ter disciplina, né? Isso, e está ajudando bastante aqui. Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, quantos anos você tem? Doze. Doze anos, já está um rapazão, daqui um pouco está casando, mas aí tem que criar juízo, e o esporte está te ajudando. Tá. E na escola? Vai melhorar, né? Tem que melhorar, né? É. E você, como é que é o seu nome? Taylor. Quantos anos você tem, então? Oito. O que você mais gosta aqui? Nossa. Bom, é isso aí, Carlinhos. A gente mostra não só a questão do esporte, mas principalmente a valorização de cada um aqui, porque aqui a comunidade é uma comunidade de bem.